A CIDADE NO BRASIL Olha, esta é aquela atriz porno portuguesa que ganhou aquele concurso. Como é que sabes? Está ali escrito. Ah, não é porque viste o filme. Estás maluco, pai? Não vejo pornografia. Existe a falsa perceção de que os homens consomem muita pornografia. Ah, eu também não, fónicos. A pornografia é para a malta que não tem sexo. Podes querer. Sabes quem é que a gaja me faz lembrar? Brianna Banks. Não, a Jenna Jameson. Ah, de cara não tem nada a ver, só se for. Não, é por causa da cada um que faz lembrar. Não é por causa, sim. Não é que tenha visto, contaram-me. Eu nem sei. A Jenna Jameson, eu não sei quem é. Contaram-te, tu contaste na minha, é por isso. Eu nunca, nem sei quem é a Jenna Jameson. A Jenna Jameson já não faz filmes. Se os homens têm alguma informação sobre pornografia, é pela mesma razão que têm alguma informação sobre qualquer outra área de interesse. Lise-me na revista, claro. Curiosidade Científica. Sabes quem é que está agora na berra? A Charlotte Stylers. É nada, é a Lisa Anne, meu. Lisa Anne? Ela já passou de moda. Ela é que fazia filmes com a Rachel Star. E aqui nada estás, mas aqui é a Phoenix Marie. Não, não tem nada a ver com a Audrey B. Tony. Tory Lane, Tory Lane. É, Tory Lane é parecida com a Jessica York. Uh, Carmela Bink também era... Ah, vimos que tocou a Jenna Michaels. Tinha a Jenna Michaels. A Alan Ray é uma boa candidata também. A Alan Ray, sim, tem alguns momentos em que... Ah, e a Esperanza Gómez? A Esperanza Gómez foi aquela que eu te... Não sei quem é. Viste aquele filme em que ela chamou canalizador lá à casa? Eu acho que eu fico e senta no meu, que eu entro na tu. Não sei que filme é esse, não vi. Eu também não, nunca vi. Tenho que ir à casa também. Já, já.